A Globo exibe o filme Terremoto, a falha de São Andréas, na temperatura máxima, deste domingo, 11, às 12 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Depois de um terremoto de grande intensidade destruir a Califórnia, um piloto de helicóptero especializado em resgate inicia uma difícil jornada para encontrar sua filha e sua ex-esposa.